Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Padre Robson diz que é chefe de quadrilha e admite crime organizado. O religioso ainda afirmou que se a polícia descobrir a contabilidade burlada, será pego. O advogado que estava presente no momento da gravação do áudio também aponta erros nos documentos. Em um áudio gravado, o Padre Robson de Oliveira Pereira admitiu que desvios e documento alterado são ilegais e que se cair nas mãos de um delegado meio doido, se faria perguntas demais, poderia ele ser preso? Segundo o religioso, as questões seriam crime organizado e que ele seria o chefe da quadrilha. As gravações foram encontradas no celular do religioso e divulgada nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2021, pelo jornal da Record. Em outro trecho, o Padre Robson e sua equipe reconhecem que os contratos adulterados de imobiliária poderiam cair em uma investigação e que isso seria muito ruim. Quer dizer que eu estou assumindo que eles eram meus representantes nos negócios e investimentos na área imobiliária, afirma o advogado Krauss Marques, uma outra advogada que não teve o seu nome revelado completa, e Radius. Padre Robson afirma temeroso, isso não é bom. A advogada responde, de jeito nenhum, isso é a pior coisa que o senhor pode fazer. Alessandra, que é funcionária da associação Filhos do Pai Eterno, entra na conversa e dispara. Isso aqui é péssimo também, investimento na área imobiliária. Tendo em vista tudo o que de fato todo mundo sabe que eles fizeram, foi o que? Um roubo, né? O religioso então conclui, eu estou dando legitimidade para uma coisa ilegítima, porque eu considero que foi estelionato aquilo lá. Os caras lá já falavam, olha, você vai passar por fora, pra mim tanto. Eu de bobão, complicado isso aqui. Não está bom, não. E isso aqui é a mesma coisa de estar assinando um mandado de prisão. Em dado momento, o padre desconfia que irá ser alvo de operação policial, que o levaria à prisão. E ele afirma que seu maior medo é a apuração dos fatos. Quando forem apurar os fatos, olhando nossa contabilidade, olhando nossa contabilidade do Júnior, do Grayson, vão ver que eles deram uma outra destinação aos valores, que não bate com as datas e nem com nenhum tipo de... não tem jeito, gente. Disse o religioso. Ainda afirmou que não poderia ter as provas no seu computador pessoal e que trocaria a placa do aparelho em breve. Mais adiante na conversa, padre Robson afirma que se as provas chegassem em um delegado meio doido, poderia fazer uma pergunta pesada que levaria à descoberta do crime organizado. Então o advogado Krauss-Marx confirma, é crime organizado. E continua, e o senhor é o chefe. O religioso então confirma, e eu sou o chefe da quadrilha. Padre Robson é acusado por supostamente ter desviado mais de 100 milhões de doações de fiéis. O dinheiro era para ter sido usado na construção de uma nova basílica de Trindade. Mas o religioso teria comprado fazenda, casa de praia e um avião de porte pequeno. As investigações começaram em 2019 e são conduzidas pelo Ministério Público de Goiás. Toda essa situação já começou errada, porque os supostos desvios que o padre cometeu contra a Associação dos Filhos do Pai Eterno foram descobertos durante a Operação Vendilhões, que é por uma denúncia que o próprio religioso fez que estava sendo vítima de extorsão, após hackers terem descoberto um relacionamento amoroso do padre. Ao todo, o padre Robson teria desembolsado 2 milhões e 900 mil reais para pagar os chantagistas, dinheiro que segundo o Ministério Público de Goiás, saiu dos cofres da Associação Filhos do Pai Eterno, que tem sede em Trindade, no estado de Goiás. Isso aqui é péssimo também, investimentos na área imobiliária, tendo em vista tudo que, de fato, que todo mundo sabe que eles fizeram, foi o quê? Um roubo, né? É o povo que tem essa ideia, né? Eu tô dando legitimidade pra uma coisa ilegítima. Porque eu considero que foi estelionato aqui lá, os caras lá já falavam, olha, você vai passar por fora pra mim, então. E eu, de bobão, foi complicado isso aqui, não tá bom, não. Aqui é o povo que ele tá assinando uma dada de prisão. Gente, lá no encarito policial, basta eu apresentar um contrato de parceria operacional. Vale, eu vou pedir desculpa, mas é ilógico algumas coisas a dizer. Gente, o meu medo nessas coisas aí chama-se apuração dos fatos. Quando for apurar fatos, olhando a nossa contabilidade, olhando a nossa contabilidade do Júnior, do Gleison, vão ver que eles deram outra destinação a valores, que não parte com datas, que nem com nenhum tipo de... não tem jeito. Entendi. Isso aqui é até perigoso ficar no computador aqui. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não posso ter isso aqui no meu computador aqui. E depois do senhor falar... Eu coloco a placa nesse trem aqui logoinho. Pois. E o computador fez falar, pronto. Tente contato aqui feito, mas não assinado. Não, contato feito e tudo mais, né, gente. Não, eu vou criar na fita e não compro a história. Não, a gente vai prender o senhor. Deixa um delegado meio doido começar a fazer pergunta pesada. Aí, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, isso aí é crime organizado. E o senhor é o chefe. E eu sou o chefe da família. Shalom, galera. Fica de olho no canal que logo, logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.